A gente tá aqui almoçando na casa da Carol e da Letícia Enfim, corrigindo o erro aqui, janta Primeiramente, a Carol Maloste usou Se tinha uma folha de alface e metade do meu tomate, era muito Tinha um monte de salado sem fósseis, comeram um monte Não, gente, é uma coisa que é uma sopa de limão Mas comeram, né? Tudo quase Todo mundo aí, peraí, deixa eu fazer uma breve introdução, Ana, prepara aí Todo mundo fica feliz com os bebezinhos, fazendo caretinha feia com limão Vamos agora comprovar a tese Vai, Carol Opa, tem o alface no dente dela Ou melhor, no queixo Letícia, sua vida Não, nem faltava Jesus, como você sobreviveu depois Viu que é bom provar meu próprio veneno? O feitiço virou contra o dente cedo Suco, 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 vai Suco, esse suco é de maracujá sem vodka É pra que fique claro, Vinícius Para Então pede pra cortar Eu não vou cortar Não, não corta não E falar corta, Letícia Não corta